O primeiro projeto que eu quero mostrar para vocês, todos de grupos de alunos meus na universidade, nesse caso aqui, é por exemplo que eles chamaram de Mãe Menina. O que é Mãe Menina? Esse grupo, que isso tem a ver também um pouco com a ideia de projetos de vida, o grupo estava interessado em saber como que pode ajudar jovens adolescentes que engravidam a se posicionarem no mundo. Porque geralmente, eu estou falando de jovens que estão desenvolvendo esse trabalho, que conhecem pessoas que passaram por essa situação, por exemplo, de engravidar na adolescência e que geralmente, muitas vezes, o namorado vai embora, a família começa a excluir, a escola, à medida que a barriga cresce, etc., começam a surgir problemas, que a escola começa a enfrentar preconceito, o corpo muda. Então, esses estudantes resolveram prototipar uma situação que ajudasse no empoderamento dessas pessoas, dessas jovens grávidas. Então, eles criaram um portal aqui, chamado Mãe Menina, que inclusive está no ar até hoje. Eles começaram a trabalhar com a ideia de customização de roupas. pessoas, através desse portal na internet, começaram a ensinar essas jovens a customizar a roupa. Ou seja, como que eu pego a minha calça jeans, à medida que a barriga vai crescendo, eu vou colocando um elástico aqui do lado, para que essa calça continue servindo e fique mais bonita. Onde eu possa, inclusive, pegar uma roupa e fazer um corte nela e criar um outro tipo, emendar com outro tipo de tecido e, a partir daí, a barriga vai crescendo e vai cabendo nessa pessoa de forma confortável. Então, é um pouco dessa ideia da customização que foi mostrado para essas jovens, como que elas poderiam fazer. Inclusive, pensando que elas podem ganhar dinheiro com isso. Elas podem produzir isso para outras pessoas grávidas, outras mulheres grávidas. Mas não só isso, o portal tinha troca de experiências. Ele tinha, a gente está vendo aqui, a biologia falando de como produzir comida. Quer dizer, tentando dar uma série de dicas de pessoas que passaram por essa situação, em que poderia auxiliar essas jovens a seguir a vida, apesar de todo o preconceito que elas poderiam estar enfrentando, para poder dar um salto adiante nessa ideia do empoderamento dessas jovens. Música Música Música